Boa noite, é um prazer estar aqui hoje para apresentar a nossa última conversa da série de lives A Palavra no Agora. Esse evento, que foi concebido pelo Museu da Língua Portuguesa, tem o patrocínio do Itaú Unibanco por meio da Lei Federal de Ensinio e Incentivo à Cultura. Bom, hoje nós vamos ouvir e trocar ideias com a psicanalista, ensaísta e cineasta Miriam Schneiderman sobre o papel dos museus nas cidades contemporâneas, um assunto que é muito atual e que nos diz respeito de forma particular. O Museu da Língua Portuguesa está localizado em plena Estação da Luz, bem no centro nervoso da metrópole paulistana, por onde circulam diariamente cerca de 300 mil pessoas, seja nos trens, seja no metrô ou nas ruas comerciais do entorno. A gente sabe que as cidades, pela própria natureza, por sua natureza e por sua história, as cidades são lugares de encontros, de convivência com a diversidade, com o outro, com aquele que é diferente de mim. São Paulo, por exemplo, em São Paulo cruzam-se todos os dias milhões de pessoas de origens diferentes, nacionalidades, línguas, idades e religiões muito diversas. Bom Retiro, o bairro onde a gente está, o museu está, é uma boa amostra disso. Essa heterogeneidade faz da nossa cidade um verdadeiro caldeirão cultural vibrante, um lugar onde a criatividade pulsa, pulsa sem parar. O problema é que essa mesma São Paulo cosmopolita é também e, ao mesmo tempo, o lugar da mais profunda discriminação, segregação e intolerância. Nela, a convivência entre os diferentes é atravessada por um abismo social e por preconceitos de toda a ordem, que tem produzido tensões crescentes, enormes. Pois bem, nesse nosso tempo, cada vez mais cindido, cada vez mais desigual, está claro que há muito o que fazer, há muito o que transformar. Por isso, todos temos que arregaçar as mangas e cada um, a sua maneira, com os seus instrumentos, no seu trabalho, na sua maneira de estar no mundo. Temos que lutar pela igualdade de direitos para todos e pela tolerância com as diferenças, com todas as diferenças. É nesse sentido que tem se... em todo o mundo tem se intensificado lutas por direitos individuais e coletivos. E, assim, temas como que antes não apareciam, como a desigualdade social, racismo, sexualidade, direitos dos imigrantes, feminismo, opressões de vários tipos, têm sido cada vez mais discutidos. No mundo inteiro tem sido assim. No Brasil, um país com enormes deficiências na educação e no acesso aos conhecimentos e à cultura, onde ainda há questões muito básicas para resolver, que papel podem ter museus e instituições culturais como essa que nós estamos, o Museu da Língua Portuguesa? Aqui, onde uma escola de qualidade para todos ainda é uma miragem, museus podem ser espaços para refletir sobre essas intolerâncias, sobre essas nossas fraturas. Quer dizer, são lugares que podem trazer à luz novos temas, abordagens que estimulam o imaginário do visitante e faz repensar pontos de vista e valores estratificados que as pessoas têm. Como isso é possível? Quer dizer, os museus podem funcionar, pelas suas características, como pontes que unem mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes, ampliando assim o repertório de quem os visita e que mergulham nesse museu no que está ali proposto. São espaços coletivos nos quais o visitante pode interagir, dialogar com experiências que não são possíveis em outros espaços. Através de linguagens e recursos muito variados, eles podem nos ajudar a olhar para a nossa grande diversidade cultural, social e ecológica e pensar nos enormes desafios que ainda temos que enfrentar, como povo e como civilização. Para que, em meio a essa cidade de hoje, com toda a riqueza e todos os problemas que elas têm, cada visitante possa fazer as suas próprias interpretações e, assim, possa projetar o que deseja para a sua vida e para o país. Bom, para conversar sobre tudo isso, está aqui a nossa convidada especial, a Miriam Schneiderman, que é psicanalista, ligada ao Departamento de Psicanálise do Sede Sapientes, ela é mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo e é também doutora em artes pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Mas a Miriam é também ensaísta, autora de diversos artigos sobre psicanálise, cinema e teatro. Tem dois livros publicados sobre a relação entre arte e psicanálise. O livro publicado pela Brasiliense, O Iato Convexo, Literatura e Psicanálise, e o livro Ensaios de Psicanálise Semiótica, editado pela Escuta. Miriam realizou e dirigiu curtas e médias metragens e lançou o longa-metragem de gravata e unha vermelha, com exibições dentro e fora do Brasil. Com esse perfil muito privilegiado de quem circula por linguagens tão diversas, eu diria complementares no meu entender, a Miriam pode nos ajudar a pensar no que pode ser um museu numa metrópole cosmopolita tão problemática e vibrante quanto São Paulo, com todas as suas contradições. Miriam, falei muito, mas achei que era bacana situar a nossa conversa. Agora a palavra é sua. Desculpa, Miriam, eu queria agradecer aqui a presença da Jéssica, que está fazendo a nossa tradução em Libra. Obrigada, Jéssica. Boa noite, estou muito feliz, honrada de estar aqui. O tema que eu propus vem, que é o museu e a cidade caminhar olhando e olhar caminhando, foi uma... Eu queria contar para vocês que isso sobre o qual decidi falar está absolutamente marcado pela minha ida ao museu. Eu queria contar a experiência que eu tive, eu não tinha visto a exposição, e eu fui num domingo, num domingo, depois que a Isa me convidou, enfim, viria de qualquer modo, mas ficou premente vir, e calhou de ser o domingo onde tinha a maratona. E foi uma experiência da cidade e do meu esforço para chegar no museu muito impressionante. Eu não consegui chegar naquele dia. Era um domingo, eu tinha uma reunião em seguida, então eu tive que voltar no outro domingo. Mas a experiência que eu tive de percorrer aqueles cantos que rodeiam o museu, dos Campos Elíseos, da Cracolândia, e não consegui chegar e tentar chegar, então eu entrava nos buraquinhos, em umas ruelas, tudo parado, 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 tudo corto, enfim, com faixas impedindo o carro de avançar. Se eu soubesse, tinha ido de metrô, mas eu não atentei para isso. E o que me impressionou é que eu vi uma cidade absolutamente abandonada, muita gente na rua, muita gente na rua. Eu andei de carro por lugares que talvez se eu tivesse conseguido chegar eu não teria passado, então eu vi muito lixo, muitas famílias, muitos imigrantes, muitos refugiados. Eu tive esse contato da cidade e do museu de uma forma muito impactante. E eu acho que a cidade está transformada pelo que a gente vem vivendo. Meu primeiro curto é sobre loucos de rua. Eu tive a experiência de passar dois anos andando na rua e tentando pensar, junto com uma equipe, quem era o louco de rua em São Paulo. E isso foi em 93. O filme é de 94. Eu acho que hoje é impressionante como aquilo que era pontos onde a gente encontrava pessoas na rua, a cidade está invadida. E tudo isso faz a gente pensar muito, refletir muito sobre o nosso lugar, sobre o que é a cidade, sobre o que é o museu, que é um oásis. No outro domingo eu fui ao museu, você atravessa uma zona de Cracolândia, você vê o tráfico, você vê pessoas desfiguradas, mas você chega no museu e é um oásis. Isso faz pensar, faz pensar. E eu acho que a proposta dessa exposição tenta quebrar essa separação entre a cidade e o museu. Mas eu vou, então, contar para vocês tudo o que eu pensei, que eu fiz um caminho tortuoso, sinuoso, muito rico para mim. Vamos ver se eu consigo passar para vocês. Eu começo a minha fala com uma das frases que está marcada em uma das... essa exposição Sonhando... Sonhei em português, que é sobre refugiados, exilados, imigrantes, enfim. que tenta pegar esse lado de um São Paulo, de um Brasil que está absolutamente... que já é um Brasil onde tem venezuelanos, bolivianos, sírios, senegaleses. E, então, a exposição você vai percorrendo vitrininhas e cada vitrininha tem uma frase. uma das frases que é com a qual eu começo essa exposição é essa. É como o beduíno. Onde tem água, ele vai. Eu escolhi introduzir a minha fala com essa frase porque ela fala dos beduínos. os beduínos são povos nômades, habitantes das áreas desertas do Oriente Médio e Norte da África. É um nome derivado de palavras árabes albedu, habitantes das terras abertas, ou albeit, povo da tenda. na frase escolhida para esse trecho da exposição há clara referência ao nobadismo, ao caminhar, ao estar aqui e lá, à não fixidez da moradia. Essa exposição procurou a obra nômade de cada um no seu cotidiano, a obra Andarilha. E isso é lindo na exposição. Depois eu vou falar da questão do museu. Uma língua, Museu da Língua Portuguesa, uma língua não é estanque, uma língua se transforma, ela flui, ela tem intensidades, ela é reinventada. É o tempo todo o contato com a não fixidez. Como fazer um museu da não fixidez, um museu andarilho, um museu que introduza o andar na sua concepção enquanto museu. Eu separei aqui uma frase que Nietzsche falou em 1878, é que eu acho ela muito importante. Quem chegou, ainda que apenas em certa medida, à liberdade da razão, não pode sentir-se sobre a terra se não comandar ele, embora não como viajante em direção ao alvo útil, pois esse não há. Mas bem que ele quer ver e ter olhos abertos para tudo que propriamente se passa no mundo. Por isso, não pode prender seu coração com demasiada firmeza a nada de singular. tende a ver nele próprio algo de errante que encontra sua alegria na mudança e na transitoriedade. Eu acho que tem essa coisa da liberdade e da dor, da liberdade e da ferida que é a perda do lugar, da ferida que é a não escolha também, de ser andarilho não por uma escolha, mas por uma impossibilidade. Mas existe isso de que seria, que existe um mundo que se abre, um mundo que deveria acolher e não acolhe, um mundo que é espinhudo, truculento, que não lida com essa questão que é mundial, que é global. Bom, como criar um pensamento a partir do nomadismo e a partir disso que acontece no mundo onde o fluir, os fluxos nos caracterizam? Bom, aí entra São Paulo. São Paulo tem uma tradição de acolher refugiados e imigrantes, acolher, entre aspas, e acolher, entre aspas, mesmo lá atrás, mesmo lá atrás. Nossos antepassados, né, Isa, judeus, imigrantes que o digam, não foi fácil, e os orientais que o digam, e os negros que o digam, é terrível a discriminação. mas São Paulo é um centro efervescente e sempre atraiu aqueles que foram jogados na errância em função das guerras e de grandes catástrofes. Essa cidade é ninho de multiplicidades que se estranham e que nos constituem. eu vou citar um poema do Blair Sandrard que viveu de 1887 a 1961. Ele escolheu morar em São Paulo, se apaixonou por São Paulo, chegou a São Paulo porque conheceu Oswald de Andrade e a Tarsila do Amaral em Paris e se encantou, se encantou com a loucura de São Paulo. Olha o poema dele. Adoro esta cidade. São Paulo combina com meu coração. Nada aqui de tradição, nenhum preconceito antigo ou moderno. Só contam esse apetite furioso, essa confiança absoluta, esse otismismo, esse arroz, esse trabalho, essa afaina, essa especulação que erguem dez casas por hora de todos os estilos ridículos, grotescos, bonitos, grandes, pequenos, do norte e do sul, egípcios, yanques cubistas, sem mais preocupação que a de acompanhar as estatísticas, prever o futuro, o conforto, a utilidade, o rendimento e o de atrair muitos imigrantes. todos os países, todos os povos, gosto disso, as duas ou três mansões portuguesas que restam têm azulejos azuis. É um poema que mostra a bagunça de São Paulo e mostra essa coisa que vai arrebentando, que vai passando, que vai construindo, que vai misturando, tem um desrespeito com a história enorme, é um trator que passa e o que move é o capitalismo, é o dinheiro, mas, em meio a isso, tem a Casa Portuguesa com Azulejos Azuis e tem o Museu da Língua Portuguesa. São Paulo parece ter uma força que dá a impressão que tudo do Brasil acontece em São Paulo. De São Paulo partiram as expedições bandeirantes, expandindo as fronteiras do Império Português na busca do ouro, diamantes e escravos indígenas. Em São Paulo foi proclamada a independência do Brasil em 1822. São Paulo foi o primeiro centro industrial e comercial de toda América Latina. A cidade de São Paulo moldou-se à imagem da audácia e da rapidez dos homens de negócio paulistanos. É uma cidade sem história, tudo é facilmente destruído, dando lugar a McDonald's shopping centers, a tudo que é ligado ao capitalismo, ligado ao capitalismo selvagem. São Paulo é descentralizado em toda parte. Em São Paulo foi interpretado o primeiro futurismo italiano, refutando suas tendências racistas. Só com os futuristas foi feita a apologia desenfreada da cidade. a muitos ritmos que atravessam como correntes não só os espaços urbanos, mas também os espaços psicológicos das pessoas. Tudo parece ser permitido, tudo pode coexistir. Nelson Brissac mostrou como as cidades são as paisagens contemporâneas, o cruzamento entre diferentes espaços e tempos, entre diversos suportes e tipos de imagem é que constitui a paisagem da cidade. Mas a paisagem na cidade é um muro, tudo passa a ser só textura. O tecido urbano fica desprovido de rosto e de história. A geografia é uma tração da paisagem e o que nós precisamos é retornar à geografia da paisagem, da geografia à paisagem. Muitas vezes, Fernando Pessoa afirmou a paisagem como um estado de alma. O estado de alma é uma paisagem. Eu, no meu contato comigo mesmo, tenho uma relação como eu tenho com uma paisagem. E, na sua poesia, Fernando Pessoa transformou o estado de alma em paisagem. Nossas cidades falam de turbulentos estados de alma que se tranquilizam no burburinho da cidade. O barulho da angústia interna expressa na foligem e barulhos metálicos. O barulho de fora aliviando o barulho de dentro. Nós, transeúndes cotidianos, perdemos a cidade como paisagem. E as cidades contemporâneas vão se tornando opacas enquanto paisagem. A alma se torna estatística pura. Mapear uma cidade passa a ser apagada como paisagem. Um museu recupera a cidade como paisagem quando introduz a cidade dentro dele. Eu acho que esse é o grande enigma de um museu que fica onde o museu da língua portuguesa fica. Ele praticamente, as janelas dão para as estações, os trens passam, a gente vê as pessoas embarcando, indo atrás dos seus percursos, é um resgate da cidade de paisagem, já na sua própria localização. Então, eu acho que aqui tem uma das diretrizes possíveis para um museu que rompe com o como a gente entende tradicionalmente o museu. O museu é perpassado pela cidade. Você, para chegar, você passa pela Cracolândia, você é abordado por mendigos, por refugiados, você vive aquele mal-estar, e aí você entra no museu. Tá, você respira, você está dentro do museu, mas essa atmosfera que rodeia o museu está lá dentro. Como é uma exposição no meio de tudo isso? Uma exposição que fala eu sonhei em português, que fala da estrangeiridade. Bom, o que eu preciso dizer para vocês é que quando a gente fala da estrangeiridade, a gente está introduzindo a questão do outro, da alteridade no nosso dia a dia. Isso do estrangeiro no dia a dia, do estrangeiro permeando a paisagem, permeando a paisagem urbana, a meu ver, é algo que só explicita algo que é da constituição de todos nós. Talvez por isso mesmo seja tão impactante e seja tão terrível o preconceito, o movimento de expulsão, o se sentir ameaçado. Qualquer processo de constituição de um sujeito psíquico passa pelo reconhecimento dele por um outro. Sem um outro, a gente não existe. é impossível falar de qualquer identidade se essa não for dada por um outro. Todo processo de criação de identidade é um processo de reconhecimento da alteridade em relação a qual vou constituir e afirmar minha própria identidade. Um eu, outro, ou um outro eu. é preciso pensar que diferentes contextos e situações vão configurar alteridades distintas. Isso é muito importante para a gente entender por que tanto preconceito, por que preciso criar um outro inimigo para me sentir existindo. E a gente vive num mundo onde com a globalização, com a internet, há uma falha na constituição da identidade. É só criando outros inimigos que eu posso me sentir existindo. Somos... A gente, no decorrer... Assim, eu passo a existir porque um outro me faz existir. O bebê nasce sem condições de sobreviver, sem o adulto. O Lacan, que é um psicanalista depois do Fraudio mais importante, enfim, ele falou de uma... Ele tem um texto muito importante que se chama O Estágio do Espelho, onde ele mostra como o bebê se vê no olho da mãe e, a partir dessa imagem que ele vê no olho da mãe, ele pode, com seis, oito meses de idade, se reconhecer no espelho, deixa de ver o que está no espelho como outra pessoa e passa a se ver no espelho. Mas essa constituição da imagem dele próprio vem da mãe. E, no decorrer da vida, a gente vai passando por vários processos de muitas identificações. A gente é muito... Nós somos muitos, porque a gente vai permanentemente vivendo esses processos de outros e outros e outros e se constituindo enquanto ser humano. O sujeito se vê como é visto por seu semelhante. Ou seja, esse estrangeiro passa a ter que existir para eu me constituir como sujeito. Isso é muito sério, porque isso fala de uma falha na constituição da identidade. É como se eu não tivesse esse outro internalizado. Então, aí, a questão do olhar, o ser visto pela mãe, a questão do olhar é muito básica. Ver e olhar passam a ser movimentos constitutivos do sujeito. Ver é ver o mundo que está diante de nós. É ver. E é nesse campo da visão que emerge o olhar. O olhar é você dar um significado para aquilo que você está vendo. o ver é passivo, o olhar é ativo. O eu percebe imagens, imagens que, uma vez inscritas no eu, uma vez recebidas pelo eu, convertem-se na substância do eu. Ou seja, entre o eu e o mundo estende-se uma dimensão contínua, sem nenhuma quebra, sem ruptura. O eu está na imagem percebida e essa imagem percebida é o eu. O olhar é uma ação, o olhar agarra, o olhar fisga. O olhar produz imagens que pouco têm a ver com o percebido, com a visão. o olhar é esse lampejo que fascina e desmonta petrificações estancadas de um mundo sem paisagem. A questão é como um museu pode ser produtor de olhares, de um olhar como intervenção, de um olhar que transforma. eu queria falar duas frases que também se recortam quando a gente vai andando pela exposição. Uma dela é te amo em três línguas, é uma das frases que está lá. A gente ama em três línguas, mesmo que a gente só fale uma, porque a gente é muitos, porque a gente tem muitas línguas dentro da gente. E outra frase que eu acho linda, essa terra é dentro da gente. A gente traz a terra dentro, porque a gente é portador de histórias que a gente não sabe, de histórias ancestrais, de histórias que estão presentes em cada gesto da gente, mesmo que a gente não saiba. e eu acho que essas frases um pouco dão consistência para tudo isso que eu estou falando, porque tem uma terra que está dentro da gente e que me foi passada, me foi passada ancestralmente, me foi passada pelos outros mil que me constituíram. Então, eu acho que nesse se debruçar sobre a questão do imigrante, do migrante, do imigrante, do estrangeiro, algo da constituição de todos nós fica explicitada. E agora eu queria contar, porque eu acho que é importante para a gente pensar essas questões todas. Tem um livrinho que eu gosto muito, que é do Vernan, que se chama Com a Morte nos Olhos. Nesse livro, o Vernan vai se debruçar sobre os deuses gregos estrangeiros. E tem três deuses gregos estrangeiros, Artemis, Dionísio e Górgona. e Artemis é a deusa da fronteira, é a deusa das margens. Ela fala das margens permeáveis e, aos mesmos tempos, criando distinções, criando diferenças. É através de Artemis que os homens domam sua selvageria. o mundo de Artemis não é fechado em si mesmo, fechado em sua alteridade. Ele se abre diferenciado. Coloca em causa o limite entre a ordem civilizada e um domínio de caos de pura violência, mas para domar o caos, para tornar ele criativo. é a divindade das margens. Artemis e Dionísio são deuses vindos de fora, estrangeiros. Quando Artemis estrangeira se faz grega, ela passa a traduzir a capacidade que tem a cultura de integrar nela o que lhe é estrangeiro, de permitir que o outro seja outro sem que ela se animalize. O mesmo se define na multiplicidade dos outros. Na mesmidade não tem pensamento. Artemis é o olhar de quem vive nas bordas. Aquilo aquele que tudo pode ver pois está em todas as bordas. Aqui eu falo mais uma frase que está posta na exposição. Os avessos reivindicam seus direitos. É lindo. E é no avesso que a gente sabe daquilo que está do outro lado. É só indo até o avesso. Mas tem um olhar que é o olhar perigoso, que é o de górgona. Górgona é o outro especular, é onde você só se vê. E quando você se vê, górgona faz você virar pedra. Górgona é o olho que é a negação do olhar. em nosso mundo, a tenacidade das bordas vem nos deixando medusados, petrificados. É quando alguém não consegue ir no Museu da Língua Portuguesa porque tem que passar pela Cracolândia, então não vai no Museu da Língua Portuguesa. Isso é uma forma de ser medusado pelo estrangeiro. ficamos encalzurados, confinando-nos nas bordas do nosso próprio presente. Para nós que do lado de baixo do Equador também nos encontramos submetidos ao explosivo contato com as bordas e fronteiras internas e externas de um país historicamente marcado pela mais brutal desigualdade, bordas e fronteiras que aprofundam cotidianamente o abismo que nos impede com tanta frequência de fazer um nós com aquele com os quais vivemos lado a lado e a quem não deixamos de ser completamente indiferentes. Há bordas em pleno centro, bordas interiores da cidade vivida, cotidiana atravessada investida. Cabe a nós transformar as margens em possibilidade de criação que Artemis e Dionísio nos instrumentem em nosso cotidiano. Eu não sei como eu estou de tempo, pera um pouquinho. vou continuar. Emília, a gente já fez quase 40 minutos. Tenta se você puder. Dá para dar. Eu queria terminar sem falar de uma coisa que eu achei muito linda que é uma diferença entre siderar e considerar. siderar, que é górbona, é meduzar, aterrar, petrificar. Considerar é algo que tem a ver com contemplar os astros, prestar atenção, levar em conta, tratar com cuidado antes de agir e para agir. É a palavra para tomar em estima, fazer caso de. É uma palavra para percepção e justiça. Eu queria falar isso porque, diante de acontecimentos tão violentos quanto à crise dos migrantes, é mais comum, mais imediato, deixar-se siderar do que considerar. Um museu que coloca a língua como questão, um museu que traz a questão da migração para as suas salas de exposição, busca considerar o estrangeiro. E é isso que o museu tem que fazer. O museu tradicional existia para proteger não as obras, mas o espectador do impacto que as obras produziriam neles. Os cordões de isolamento introduziam uma distância e tudo continuavam igual. Num museu como esse, o que a gente vê é o contrário disso. É um museu onde você considera as histórias que são contadas naqueles lindos vídeos, em que você se põe numa travessia junto com eles, junto com aquele tanto mar que é lindo, os neons da entrada. E é isso. A partir desse olhar somos surpreendidos e desestabilizados e resgatamos a perplexidade e o horror de um mundo onde a resposta para os avatares da modernidade tem sido racismo e exclusão. Daí a imensa importância de sonhar em português, ou em árabe ou em índice ou em senegalês. Afinal, é quase um abraço. É isso que esse museu nos dá, um abraço. Então, é isso. Nossa, Miriam, emocionante a sua fala, maravilhosa. Estou arrepiada aqui e acho que fez uma leitura profundíssima nesse pouco tempo que você falou, uma leitura muito aprofundada e muito rica levando em conta a tua experiência e tudo que você pôde tirar dela. Você não viu o museu, você olhou o museu em profundidade e eu acho muito importante ter ouvido isso. Temos algumas perguntas que eu vou fazer, depois eu mesma tenho também perguntas. O Adriano Nunes pergunta, olá, boa noite, como um museu pode promover o pertencimento do estrangeiro, entendido aqui como, por exemplo, corpos dissidentes, pessoas em vulnerabilidade social? Pode muito. Eu acho que o museu dá um lugar, é interessante, porque é um museu da língua portuguesa, mas é um museu de qualquer língua. Claro que ele nos enraíza numa história nossa, no segundo andar, na exposição permanente. Tem uma história, e uma história que é contada de um jeito muito especial, muito bonito mesmo, com vídeos lindos, mas é nessa afirmação da língua, que qualquer língua ganha um estatuto de existência, passa a existir. E você fazer, dentro de um museu da língua portuguesa, uma exposição como Sonhei em Português, reafirma isso. Estrangeiros, todos somos, de fato, por isso o estrangeiro real, o estrangeiro que tem sotaque, o negro, o sírio, o que usa o turbante, assusta tanto, porque põe em evidência uma estrangeiridade que é de todos nós. A gente não é dono da gente mesmo, a gente é constituído a partir de um outro, e isso se nos faz ser sujeitos. Um museu que abre esse espaço, sim, faz uma intervenção nisso tudo. Dá um lugar para o estrangeiro, sim, dá um lugar. E eu fiquei muito identificada com todas as histórias, as histórias de todos eles são histórias nossas, só que são histórias nossas que sangram, são histórias onde não teve escolha, são histórias duríssimas, mas é muito interessante porque as histórias são contadas com muita dignidade, com muita beleza, e não numa coisa assim fiquem com pena da gente, não. É lutem, a luta de vocês é a nossa luta, é isso, ter uma dignidade. Eu acho bem interessante a intervenção que esse museu fez em relação a uma questão que grita no mundo contemporâneo. É uma intervenção, toda intervenção tem seus limites, mas a gente faz o que pode e como pode, e é um museu público, é um museu que está aberto, é um museu que está aí, que tem que ser visto. Perfeito. Tem uma pergunta do Matheus Férez, que diz, Miriam, de que forma a sua filmografia se aproxima da cidade? Então, eu não... Total, meu primeiro filme é sobre a cidade, meu primeiro filme de 94, Dizem que Sou Louco, é um filme onde eu não quis estigmatizar o louco, então é a cidade louca, as figuras aparecem no meio de um cinza e de um burburinho da cidade, a cidade é muito presente sempre, e eu não contei, mas muito do que eu coloquei aqui, no que eu refleti, tem a ver com um coletivo do qual eu faço parte, que se chama Escutando a Cidade, são psicanalistas e uma antropóloga historiadora que sai pela cidade tentando ver de que jeito a psicanálise nos instrumenta para um trabalho com a cidade, isso é muito presente na minha e na vida dessas pessoas, é uma questão para a gente a cidade, e meu último documentário que se chama O Oco da Fala e que é sobre a clínica do testemunho, que foi uma clínica de reparação psíquica dos sequelados da ditadura, eu fiz um filme e o jeito que eu encontrei de contar essa história foi através de qual era a cidade das pessoas que tinham passado por traumas durante a ditadura militar, então é a cidade que fala disso tudo. Então, para mim, a cidade é algo muito presente, claro, outros filmes a cidade não esteve tão presente, mas, para mim, a cidade sempre foi uma questão, eu adoro a cidade, eu adoro andar pela cidade, eu me sinto bem, agora eu senti medo no centrão pela primeira vez, mas eu adorava acho que ainda adoro andar pelo centrão, me perder, o Walter Benjamin falava que o melhor jeito de a gente conhecer uma cidade é se perder nela, é muito bom, a gente, até a pandemia, a gente estava saindo pela cidade, depois a gente parou e agora a gente está pensando sobre os monumentos, construindo um pensamento sobre a questão dos monumentos, então a cidade é muito presente na minha vida, no meu pensamento, e na minha filmografia, de certo jeito também. Miriam, o Marcelo Ferraz pergunta, você pode, ele pede, você pode comentar a frase do Chico Buarque, a cidade não mora mais em mim, Francisco, Serafim, vamos embora? Pois é, quando a cidade não mora mais na gente, vamos embora, eu acho que tem, quer vocês saibam disso ou não, a cidade mora na gente, porque ela determina, assim, o como a gente aprende a realidade, eu tenho muito, tem um autor que eu gosto muito, que chama Michel Sertot, que tem um livro importante, que chama Invenção do Cotidiano, onde ele vai, ele faz um, um contraponto ao pensamento do Foucault, o Foucault apontou, denunciou de forma belíssima as estruturas de poder, etc. O que ele quer estudar, o Sertot, e é muito interessante isso, é de que forma a gente dribla o poder, então o Sertot está interessado, quando alguém vai numa banca de revista, o que ele escolhe naquela banca de revista? Quando alguém faz um percurso pela cidade, o que ele escolhe? Por onde ele escolhe andar? Então, essas formas de apropriação da cidade, essas formas de apropriação que a gente faz no dia a dia, é o que interessa o Sertot e me interessa. Mas o que vai aparecendo é que, seja como for, a gente tem, a cidade habita a gente para que a gente possa habitá-la. Sem a cidade habitar a gente, o jeito é ir embora, atrás de um outro lugar onde a cidade volte a nos habitar para que a gente possa se apropriar da cidade. é muito isso mesmo. Eu acho que voltando um pouco para a questão do museu mesmo, nesse paralelo que a gente está fazendo, que, na verdade, não é bem um paralelo, é essa imbricação das duas coisas, porque fazer museus nas grandes cidades contemporâneas é isso, tem que entrar para dentro do museu e o museu tem que sair para a cidade. Eu acho que o Museu da Língua, nós criamos, inclusive, uma grande rua da língua, com essa ideia, é uma grande tela de 106 metros de escalação com projeções de eventos linguísticos, é como se você estivesse andando na rua em que vão acontecendo coisas. e a nossa ideia era que você, ao caminhar naquela rua, você fosse parando e se deparando com isso que você não está acostumado a ver. Então, eu acho que o museu tem um pouco isso que você estava falando no começo, que eu acho muito importante do ver e olhar, olhar e ver, que é você estar dentro, o seu corpo inteiro está dentro de um espaço que é um espaço preparado para te receber, é um espaço diferente do usual, é um tempo diferente do usual, porque você sai da bagunça da rua para entrar em um outro lugar onde você está com outras pessoas, é uma experiência coletiva, é individual, mas é coletiva também. Então, são muitas coisas que podem ser propostas no espaço de um museu para fazer justamente você voltar para dentro de si mesmo e ver as coisas que estão ali. Então, eu acho que esse paralelo com a cidade e o museu é muito produtivo para a gente pensar. como o museu não pairar numa bolha, mas ser a cidade morar no museu também, a cidade não mora mais em mim, a cidade mora no museu, como a cidade ocupar o espaço de um museu, é um museu, então tem uma separação, você sai da rua, rua das buzinas e entra numa rua que é do museu, então existe essa separação, mas como ser ativo em relação a isso e como se impregnar da cidade e transformar o olhar sobre a cidade, isso é que eu acho muito importante na exposição, porque eu acho que tem, respondendo também ao Adriano, eu acho que tem uma interferência no olhar, se você mergulha na experiência de ver a exposição, o teu olhar é transformado por isso, você descobre nuances, objetos, jeitos, detalhes que você vai carregar com você, você vai sair de lá e vai poder observar outras coisas, eu acho que o papel de um museu é esse, é introduzir algo que te marca e que você sai com isso e passa a enxergar o que você não enxergava antes, ou passa a ter uma relação com a língua, a parte do museu que não é temporária, a amostra permanente, você passa a buscar, eu sempre busquei, chapas de caminhão, aqueles dizeres de caminhão que são maravilhosos, passa a respeitar as pichações, quer dizer, acho que tem uma intervenção mesmo no olhar, que eu acho que isso é novo no museu, você não vai lá, eu adoro museus tradicionais, porque são maravilhosos e a gente vê coisas lindas, mas você vai lá para fluir do belo e tudo bem, eu acho que isso transforma a gente também de outro jeito, mas aqui tem uma intervenção direta, você entra numa relação com o estrangeiro que muita gente que entrou lá talvez não tenha tido, para quem faz também é uma descoberta o tempo todo, porque fazer, é ao fazer, é no processo que você vai descobrindo também como você vai fazer e foi realmente um imenso aprendizado, o contato com esses 13 imigrantes que nós entrevistamos, com quem nós conversamos, foi de uma riqueza extraordinária, tento é que nós estamos querendo aproveitar a íntegra dos depoimentos de cada um deles para criar um podcast, dar continuidade a esse trabalho, porque é de uma riqueza humana, de uma sensibilidade e de uma poesia que tem muito a ensinar a todos nós. como é que vocês chegaram nesses 13? Pois é, foi um processo longo de pesquisa de uma equipe com indicação de pessoas da ACNUR, de algumas instituições que trabalham, ONGs, que trabalham em defesa dos migrantes, com esse tema das migrações, dos direitos dos migrantes, você vê que a Constituição brasileira de 2017 para a lei das imigrações é muito avançada, ela garante praticamente tudo, na saúde, na educação, o direito a todas as coisas, mas, na verdade, são direitos que nem os brasileiros têm, a grande maioria dos brasileiros não tem acesso à saúde integral, não tem acesso à educação, enfim, então a lei não resolve, ela não é, mas, diante dessas informações que a gente obteve nessas conversas com as instituições, com os profissionais, foram nos levando a várias opções, e nós conversamos, várias pessoas não têm interesse em falar, para participar de uma experiência dessa, e outras foram de uma generosidade que nos surpreendeu de uma maneira impressionante, tanto é que, por exemplo, tem uma das vitrines que é justamente, como é que é, essa terra dentro da gente, que nós pedimos para cada um dos imigrantes levar, trazer no dia da gravação um objeto seu que dissesse muito sobre a sua experiência de imigrante, e cada um deles levou, e aí nós pedimos para que eles nos emprestassem para a exposição, e todos eles cederam esses objetos pelo tempo da exposição, e está lá uma vitrine, são objetos muito caros a eles e tal. Então, tudo isso foi criando uma cumplicidade entre a nossa equipe e eles, que foi, para a gente, uma experiência incrível, realmente incrível. Mas o que eu acho que é bonito é que essa cumplicidade é transmitida na esposa, você se torna cúmplice também no mergulho que você faz, e isso é que é importante, me parece, né? Porque você pode, com isso, levar mudanças de postura em relação ao que é estrangeiro. a ideia é acolher e conviver. É considerar. É considerar. Bom, eu acho que a gente poderia ficar horas aqui conversando, porque a conversa está muito boa, eu gostaria de te ouvir muito ainda sobre museus e tudo mais, a gente vai continuar conversando. Mas o nosso tempo está acabando, eu queria agradecer enormemente, Miriam, a tua disponibilidade, agradecer demais, mesmo, a tua leitura do museu e do tema. Queria agradecer a presença de todos, os nossos meninos que, Jéssica e Everton, como sempre, aqui conosco, a equipe toda do museu. Eu queria dizer que a reconstrução do Museu da Língua Portuguesa é uma realização do governo federal por meio do Ministério do Turismo e do governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. que foi concebida e realizada em parceria com a Fundação Roberto Marinho. A EDP é a patrocinadora Master do museu e os patrocinadores são o Grupo Globo, Itaú, Unibanco e Sabesp, todos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. E temos o apoio da Fundação Calusti e Gulbenkian. Queria agradecer a todos, foi uma noite ótima. obrigada e até a próxima, pessoal. Miriam, um grande beijo para você. Obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.